O que é que está acontecendo? Eu trouxe de ver aqui, né? Leita a placa, ó. Leita a placa. Leita a placa. Leita a placa, ó. Leita a placa, ó. E o que é que está acontecendo? O que é que este leitura? E o que é que está acontecendo? Uma coisa que está acontecendo. Na verdade, é uma coisa que está acontecendo. Não. Então, nada a pouco. Pode estar vendo. Não aceita, não é? Vamos lá. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que fazer o mesmo tempo para 2 ou 3 meses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.